Fala galera, aqui quem fala é o Vagabes Bom galera, no último vídeo acho que eu trouxe de ranqueadas, no caso eu trouxe 2v2 e 3v3 Então nesse aqui vamos jogar um x1 e na próxima eu vou ver o que eu tiver afim de jogar Não sei, mas então agora vamos jogar aquele 1v1 É isso aí, só vamos embora Chegamos aqui no 1v1 contra o Pyrocopter Beleza, vamos lá Tipo aquele kickoff que é minha especialidade Ah, eu sempre ganho esse aqui, falei Esse kickoff de lado aqui, mano Não, cara, não vai na bola Vai, foi, foi Nossa, mano, tá dando umas lagada monstra Isso é louco Nossa, meu ping até aqui tá de boa, mas tá muito lagado Eita porra Nossa, tá muito lagado Não sei se vocês estão percebendo, mas aqui tá muito lagado Opa, o cara deixou pra nós Meu Deus, eu fiz gol, será? Fiz Nossa, mas tá muito lagado Ó, até o cara falou no chat lag Sim, eu tô com lag, cara Acho que ele também tá, será? Talvez sim, né Agora deu uma melhoradinha pelo menos Nossa, mano, no começo tava muito lagado Ainda que eu fiz um gol Então tá sossegado Vem, ele vem, ele vem Hum, ele veio Vamos lá pegar o boost Por enquanto aqui, por enquanto aqui tá Tá sossegado Ele não nos atacou ainda Mas vai vir, mas vai vir atacar agora Opa, aqui a gente tira, hein De bicicleta Mas tiramos Ah, adiantei muito Mas ele não tá vindo Opa, tirei dele, hein Hum, fiquei sem posição Vamos levar ali pra Pro boost Ele Tá, porra, ele veio Não vai entrar, né Não Então, isso aqui a gente tira Vou pegar o boost Ele vai vir Ele vem Não, ele não vem Vamos lá no cantinho Ah, ele pegou Ele pegou O cara tá chutando muito, hein Esse cara aqui não tá nos atacando Opa, tirei dele Nossa, mas eu passei muito da bola Nossa senhora Nossa, o cara me chutou Ih, acho que ele vai fazer gol, hein Ih, ele fez Fez gol Beleza, ele empatou Um a um Mas por enquanto tá tranquilo Ele, acho que foi a primeira finalização dele Quer dizer, a segunda, né Eu dei aquele save De bicicleta Vamos sim, bora Ganhamos kickoff Vamos no boost Ih, já fui meio que errado Ele vai na bola Ih, ele não veio Ah Acho que eu esperei um pouquinho mais Agora ele vai fazer Fez Ah, ele fez Ixi, mas ele virou, hein Não tem problema Aqui a gente busca Aqui eu gosto de ficar perdendo Porque eu sou bem melhor perdendo Do que ganhando Então vamos lá Nossa, ele ganhou Ih, ele vai fazer outro Não, ele errou Ih, ele pegou o boost Isso aqui a gente chuta E tem que pegar o boost Só vou isolar a bola E pegar o boost Se não Ah, ele não foi na bola Beleza Me deu espaço Vamos ver o que a gente faz aqui Chutão Ah, ele não pegou Não foi aquele Não foi aquele Power shot Forte Mas foi suficiente Tanks Tanks Nossa senhora Pelo menos Vamos pegar o boost aqui Com tranquilidade Ih, ele chutou de primeira Não Fazer isso não, hein Opa Aqui Odei ficar de quase pra bola Mas aqui ele deixou pra nós Vamos lá pra ele buscar Ih, ele não veio na bola Ah não O que eu fiz? Opa, ainda deu certo Eu ia ir Mas esperei ele Nossa, passou por ele Viramos aí, ó Falei A gente busca o resultado Passou a bola por ele Viramos É virar voltas aqui na partida Vamos lá Em x1 Eu não jogo muito ranqueado Todas as ranqueadas que eu jogo Eu gravo praticamente Difícil não gravar ranqueado Nossa, ele se atrapalhou toda Essa bola é nossa, hein Ah, não Não deu muito certo O que eu queria fazer, não Vamos pegar o boost dele Ele deve estar sem boost Opa, passou pra nós Ah, não Creio A gente tem em cima Dei gol pro cara Nossa, sorte que ele tava sem boost Isso aí era gol fácil pra ele Opa, deixou pra mim, hein Isso aqui a gente pode tentar levar pro Dibri Ih, não consigo mais Ah Às vezes é ruim porque tu não consegue ver onde tá o carro dele Cadê ele? Nossa, ele errou Isso aqui é nó Nossa, achei que Até achei que ele ia pegar Mas não pegou, hein 4x2 Agora a gente tem uma vantagem de dois gols Um minuto e meio Dá pra ele ver Ele tá tranquilo, né Vamos tomar cuidado Nossa, maldito Ainda bateu no carrinho dele Ele foi na bola Ele deve estar sem boost, hein Vou até pegar esse aqui Ih, vou até pegar o outro, hein Ele deve estar muito sem boost Olha lá Ele foi no boost Ele vem, ele vem Nossa Quase joguei por cima dele Nossa, peguei o boost dele Mas ele Me isolou, hein O que ele vai fazer? Não vai não Tá sem boost E agora eu tô sem boost E agora fodeu E agora fodeu E... Não, não deu Não deu Fiquei sem boost pra defender Não tinha como 4x3 Agora ficou perigoso Dá aquele Slow kick off Bola tá com nós Nossa, ele veio Tô com o som O som não tá muito alto Não dá pra ver direito Olha, voltou Vamos tentar fazer um chutão ali Ah, ele chegou antes Maldito Tira, sai daqui, bola Boost, vem boost Vem boost Nossa, o boost veio agora Não, aqui só não vem não, hein Nossa, tirei dele Agora é só fazer, hein Só fazer, já era 5x3 Agora ficou complicado pra ele 2 gols em Meio minuto Dependendo do kick off Agora, hein Se eu ganhasse kick off GG Ixi, Maria Ah, mas não foi Pena direção do gol Tá valendo Vamos manter a posição aqui Nossa, se ele tirasse de mim Essa bola, vamos Vamos ver com calma O cara tem que vir Tem que fazer 2 gols, então Nossa, tirei dele Tirei, mas acho que deu nele, né Porque a bola voou muito 9 segundos já era Ele tem que fazer gol Chutei Nada demais GG Opa, ah, não Já chutei errado Não dá mais GG GG pro Pirocopter Essa foi a primeira partida Vamos ver se a gente Deu aquela loupadinha básica Não, não loupamos Ah, ele era Rising Star Talvez por isso que a gente Não loupou Ele era o rank abaixo Então é isso aí Vamos para a próxima Ver que modo que eu vou jogar Não sei qual que eu tô afim Vou botar aleatório Voltei aqui Eu escolhi um 2v2 Não tava muito de jogar 3x3, uma beleza Só guardar a caneta aqui Vamos lá Nossa, passou por cima, hein 2v2 faz tempinho já Caraca, eu não ganho, cara A última vez é só Só perdendo Só abaixando o rank Vamos ver se a gente Ganha dessa vez Isso, cara Se atrapalharam Vamos Naquele bicudão Cara, tentou me dar um Totózão E ele me deu Ainda consegui acertar Vou buscar Não, ele acertou Beleza Tá aí o João Ele é do Console Que é meio ruim Porque não dá para se Comunicar direito Nossa, lá sobrou para ele, hein Ixi, nossa Como é que eu Vou dar aquela gingada Nossa, ele tirou de mim Mas beleza O João tira, né Boa Achei que não ia tirar, não Vai, João Vai que essa é tua Opa, ele errou Beleza Vamos dar um save aqui Está aí para cima Opa, ganhamos essa dividida Vamos para cima Vai, João Vai, vai Vai que é tua Vai, cadê teu jogo Ah, ele não fez Nossa, ainda dividi com ele A bola vai em direção do gol Olha o João Não dá para o que ele era Nossa, golaço Golaço, João Golaço Eu dei aquela dividida Deu bem certinho O João fez um golaço Ali, ó Golaço Abrindo para a cara aqui Os caras no chat Beleza Perdemos o kickoff Mas estava Ih, o cara pegou meu boost Vou no outro boost Boa, João Vai em cima Vai em cima Ih, ele errou Parece que a gente tira Nossa senhora Bateu na parte errada do carro Ih, o cara se atrapalhou todo Não dá o fake Hum, não deu muito Ah, chegou outro Se não chegasse o outro Ih, o João se atrapalhou ali Hum, aqui é nossa, hein Aqui é nossa O cara chutou em mim Agora é só Sai para frente Ah, não Chutei errado Ele vai pegar Pegou Ih, tomei o totózão Ih, o que é isso, João? Não, João O que é isso? Bah Ah, beleza No problem Só para ele não se sentir muito culpado, né? Porque as vezes os caras começam a xingar O nego joga pior ainda Então No problem Não se preocupe Ah, ele está lagado Então vamos dar o desconto aí para ele 200 de pingue aí Foda Nossa, 300, mano O cara está fodido Ih, ele não foi na bola Não me fode sim, João Nossa, que sorte que o cara não chutou, hein Diz que eu isolo Hum, errei, né? Errei Se fosse na direção do gol, era gol Vai, João Vai que é tua Ih, a bola sobrou ali no canto Opa, esse aqui eu tento chutar ali Ver o que vai acontecer João, tua Não, vou dividir Ih, o cara passou pelo João Vamos tentar defender isso aqui Nossa, o cara passou Fudeu Nossa Nossa, assim, olha Ah, não, velho Não fiz isso Obrigado, João Quase dei o passo para os caras Vou pegar esse boost aqui, né? Roubar do cara Ih, o João não conseguiu passar Vamos ver se a gente passa Opa, aqui é nosso Ah, cara Chegou na dividida Foi no boost Ih, o João errou Para Nossa senhora Vamos tirar isso aqui Vai, João divide Boa Vai que eu estou na área Ih, ele não foi Beleza Ó, os caras vão passar para mim Hum, não foi dessa vez não Esse cara faz o aero? Não, não Faz não Tiremos aquele outro save O João errou Vamos dar aquele bicão para frente O cara devolve para nós O cara devolve para nós Jogar um cantar Não entrou não Quase que fiz o gol ali Mas Não deu muito certo Gol Hum, quase Aqui a bola sobrou Ah, dei double jump Sem queira Bom, eles não foram A gente busca Ele tirou o João Tua Teu gol Não Ih, o João explodiu o cara Faz um passo para mim Passo para mim Não, vai na bola Ah, agora fui Ah, não Eu não fiz isso Ah, eu não fiz isso Ih Ih, vou botar Minha culpa, né? Mas ele também Podia ter Dividido a bola Ele explodiu Eu fui dar o half-flip E o cara foi no mesmo canto Olha os caras no chat, mano Ah, o João ficou bolado, né? Ah, não sei porquê, né? Porque ele errou no primeiro gol Nesse aqui foi meio a meio o erro, né? Tudo bem Deixa quieto Vamos só tentar fazer a nossa parte Quer tentar empatar essa partida Nossa, que senhora Aí eu faço essas cagadinhas Vai, João Ih, ele errou Ah, não creio Nossa, o cara errou Vai, João, teu gol Ih, tá de costas Ih, não vai dar não Vou tentar pescar essa Nossa, agora meu gol lá no canto Nossa, o cara tirou ainda Ih, essa era a chance, hein? Ah, o cara tirou Nossa, mano Olha esses kicks É, buscamos pelo menos isso Vai, João, tua Boa Gol Quase 30 segundos pra empatar Vamos ver se a gente busca o results O cara tirou Aqui é bicudo Nossa Errei feio, mas vai, João Ele deu Vai, vai, vai Ah, muito forte, cara Era a nossa jogada ali Não deu muito certo Eu errei o passo Opa, aqui sobrou pra mim Nossa, mano Eu não fiz isso Que eu errei 10 segundos Vai, João Cadê tu aqui? Vamos que aqui A bola vai ficar pipocando Aqui até Vou pegar o boost 5 segundos Vamos ver se a gente faz Nossa Aqui é gol, hein? Ah, deu no cara Meu Não, deu no Como esse a gente Ah, não dá mais Não dá mais GG GG Ih, pelo jeito o João ficou Ficou pistolão, hein? Olha esses caras Os caras são zareados mesmo Nunca mexe Meu Deus Sonho está perto Os caras É um ranking mais baixo Que o nosso Olha, eu fui Eu dei muito cedo Acho que o João Não defendeu muito bem Uma beleza Nossa, cara Bom, galera Essas foram as partidas Espero que vocês tenham gostado Chegou um ponto De 2v2 Que não dá mais Pra jogar Sozinho Cara, é difícil Opa jogando sozinho Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve É isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui Tchau 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 Tchau